A quinta temporada de The Flash teve o nome de mais episódios revelados após Nora e Blockhead. Para os dois primeiros, agora sabemos como se chamarão os capítulos 3, 4, 5 e 6. E o pior, eles podem representar más notícias para a Caitlyn Snow e o Cisco Ramon, a Devasca e o Vibro. Mas caso você não queira saber spoilers, que provavelmente pode ser um grande spoiler o nome desses episódios, eu recomendo que você saia do vídeo, ok? De acordo com o CinemaBlend, os episódios serão os seguintes. Episódio 3, The Death of the Vibble. Episódio 4, News Flash. Episódio 5, Alden Upt. Episódio 6, The Equal Comet. E não tem um nome traduzido certamente para as versões brasileiras oficiais. Mas The Death of the Vibble é certamente a morte do Vibro, no nosso bom português. Já The Equal Comet não tem uma tradução exata, mas indicaria o retorno da Nevasca. Já que Equal é uma estalactite, a forma de gelo que vem do teto. É quando uma goteira de água começa a pingar em temperatura fria. Mas The Equal Comet também pode ser uma referência ao vilão do Lanterna Verde, Geada, que em inglês se chama Equal. E logo é imaginado que a Caitlyn Snow possa assumir de vez a sua forma de Nevasca nessa temporada. Conforme também deixou clara a pista sobre o final do quarto ano, né? Quando vemos que a personagem possui esse poder desde a infância dela. Sem relação alguma com a explosão do acelerador de partículas de Central City. E lembrando, a quinta temporada de The Flash volta dia 9 de outubro. Mas e aí, vocês acham mesmo que isso pode representar um grande spoiler? Eu acho que não. Eu acho bem difícil que o Vibro vai morrer. Principalmente porque ele é um personagem que todos os fãs amam. E também porque eles não iriam colocar isso no título do episódio, né? Mas qual é a sua opinião? Não esquece de deixar aí nos comentários também. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais. Eu não tenho um suco. Na verdade, eu tenho um backup. Total favorito fã. Tchau, tchau.